Ok, cá estamos então de volta para o nosso evento em direto, diretamente para Moçambique, com o Matateu Ubisse, Creative Director e Copywriter na Signos. Para começar, Matateu, queria que contasses a tua história, como é que foi o teu percurso nesta área digital, portanto, como criativo e como copywriter. Ótimo, obrigado Vasco. É dizer que como diretor criativo e copywriter da Signos, eu comecei a trabalhar sensivelmente em 2014, no final de 2014, foi em novembro. Nós já trabalhávamos com tecnologias de informação, eu sou de formação, por minha formação, digamos, acadêmica, sou informático, sou técnico de informática, mas a partir de 2014 para frente, comecei a me interessar bastante pelo conteúdo, pelo storytelling, por vídeos e como é que a rede social estava a usar isso para vender, digamos, as marcas. Então, em novembro de 2014, eu decido, digamos, abrir a Signos, que torna-se uma agência de marketing digital e tudo começou com marketing de conteúdo, interesse para marketing de conteúdo, como vender, sem ser chato e tentar ser diferente daquilo que é o hábito de várias marcas, né? Que é forçar a venda, forçar relacionamento. Então, eu também era afetado muito por isso, porque várias marcas queriam vender a todo custo. Então, e a mídia social apareceu como, digamos, o on e off do que eu quero ver, as definições de que marcas eu quero consumir, isso acabou sendo uma paixão para mim. Então, eu comecei a escrever, sou blogger, desde já, e sou vlogger, faço vídeos também, e comecei a escrever, eu começava a criticar as publicidades, começava a criticar, digamos, algumas marcas que estivessem, digamos, a tentar forçar a venda, sem se perceber antes qual é o poder de conteúdo, qual é o poder das mídias sociais. E assim sucessivamente, eu achei necessário, no lugar de só estar a fazer conteúdos, dizendo as marcas de aviões iram sim, as marcas de aviões iram de alguma maneira, criei uma agência para tentar solucionar, a certa parte, este problema que é como é que nós, hoje em dia, estamos a consumir as marcas. Então, há signos, hoje, numa nessa perspectiva de consumo, digamos, de conteúdo, de marcas, através de mídias sociais, e foi assim como me tornei, digamos, cooperator de signos e criativo, e até hoje trabalho nessa área. Ora, interessante teres dito isso. Da minha experiência, também na área digital, em consultoria com empresas, não é muito frequente haver esta visão que falaste, que é apostar no conteúdo. Nós sabemos que o conteúdo é o mais importante no marketing digital, ou, enfim, digamos que é a gasolina do marketing digital, sem conteúdo, no adentro do resto, não é? E eu acho que ainda há um caminho a percorrer pelos gestores, ou se calhar, as organizações mais tradicionais, em terem a visão de apostar em conteúdo. E, por isso, achei interessante, dás esse foco. E, já agora, gostava que tu falasses em duas coisas. Por um lado, achas que aí as empresas, tu consegues sensibilizar com facilidade para a importância do conteúdo, ou não é um trabalho fácil? Por outro lado, em que medida que as empresas já estão sensibilizadas para o digital aí, em Moçambique? Ótimo. Eu vou começar pela última questão, que o digital, em Moçambique, nós estamos em uma fase inicial, né? Apesar de nós já estamos a consumir e produzir publicidades digitais de alto nível, estamos em uma fase inicial porque a indústria ainda foi controlada por pequenas agências digitais. Eu, agência, sigo-me de uma das agências independentes que existem. Nós temos a Cloud, que é a DDB, temos o MED, que é da GOOL, e temos as outras, né? Que... Brand Lovers, entre outras. Quanto poucas as agências forem, em termos das marcas, olharem para isso e dizerem que precisam, será também reduzido. Mas as marcas estão a apostar bastante, as poucas que existem estão a apostar muito, mas muito em marketing digital, porque é a nova menina dos olhos de ouro do marketing, né? Nós temos... Moçambique é um país muito vasto, tem várias áreas e isso também acaba afetando na taxa de penetração, que eu acho que depois poderíamos ver isso. Mas indo para essa questão, sensibilizar ficou fácil. Ficou fácil porque vender mídia social é uma organização que está aqui. Vou dar exemplo de uma Unicef, que está em Moçambique. Essa Unicef está na Alemanha, está em Brasil, está em Portugal. E a comunicação global da Unicef tem que seguir digital, porque a geração para a qual a Unicef está a trabalhar, está no digital. Existem algumas marcas, nós chamamos de business to business, produtoras, por exemplo, de máquinas de escavação, máquinas, digamos, pesadas. Essas já não estão sensibilizadas para entrar no marketing digital, mas as business to customer, aquelas que têm que, digamos, buscam o like do cliente para transformar em venda, buscam o like do cliente para transformar em fidelização. Essas já estão investidas. E nós estamos a conseguir fazer isso muito bem. Numa primeira fase foi difícil, por isso nós tínhamos que misturar alguns serviços, que era SMS, o Facebook, e depois tínhamos que também tentar explicar que a vantagem digital é porque a pessoa pode ver o conteúdo a qualquer hora. Então, hoje as conversas não são de convencer. As conversas hoje é como nós podemos ser melhores na mídia social, porque também é essa outra questão. A mídia social não funciona sozinha, não funciona com o primo que tem Facebook e sabe mexer Facebook. A mídia social tem uma estratégia, tem uma forma de se posicionar, tem uma forma de vender. E não é o fim. Temos aquilo que é o brand, values, equity, criação, que nós respeitamos muito as agências tradicionais. Nem são tradicionais, agências offline. Nós respeitamos muito porque elas são as que criam, em primeiro lugar, a marca. Quando ela vai para a mídia social, ela tem que trazer, são os valores que já foram criados antes. Então, nós também agimos, em certa parte, como uma agência, não offline. Não só abrir Facebook, Twitter. Tentamos explicar, isso só são canais. Nós precisamos fazer e criar o propósito da marca, trazer o que a marca quer entregar na mídia social. E, na mídia social, quem vai criar, digamos, o base, o crescimento da marca, são os seus consumidores, que no offline são bem entendidos e no digital também serão bem entendidos. Então, ficou fácil de acessibilizar. Isso é uma questão já dominada. O que nós precisamos é só avançar, abrir mais agências, mais produção de conteúdos, porque isso é que vai afetar todo o ecossistema. Inclusive, a produção, não querendo fugir do tema, a produção de conteúdos define como esse mercado funciona. Com pouca produção de conteúdos, as redes sociais ficam como jardins abandonados. Então, é mais ou menos por aí. Muito bem. Olha, isso fez-me aqui surgir várias questões para te colocar. Uma delas, disseste que, como Moçambique é muito vasto e provavelmente heterogêneo, não é? De acordo com as regiões. Então, isso significa que a taxa global, apesar de não ser muito alta, provavelmente representa uma boa parte de Moçambique, se calhar, que há a crescer. Mas, se calhar, em Maputo, a taxa de penetração da internet já é elevada. Se calhar, há muita gente a utilizar a internet, seja no telefone ou seja no computador. Portanto, aí, se calhar, podemos ter já uma taxa elevada. Portanto, esta, por um lado, era a minha questão, que eu gostava que visses. Outra questão. Tens falado muito em conteúdo. E, em termos de conteúdo, já se está a postar muito no vídeo? Sim. Em termos de taxa de penetração, a Maputo, nós já estávamos... Nós já estávamos, as marcas, não é? Já estão todas conectadas por causa dos operadores móveis e também o acesso à internet. Agora, as pessoas estão todos os dias no Twitter, no Facebook, no YouTube. Então, dá-se a fazer muita coisa. E não podemos ignorar esse tipo de acesso. Temos, não diria, temos pacotes de internet barata, mas temos pacotes acessíveis que permitem que as pessoas sejam conectadas. E, em termos de vídeos, já há uma aposta maior. Um grande exemplo... Será um exemplo, digamos... Espero que seja feliz. Eu sou vlogger, conforme disse. Tenho um canal no YouTube. E fiz, recentemente, a última campanha... O lançamento do Facebook Free, em Moçambique. Uma campanha feita pela agência Golo. Para a MCL, que é a operadora móvel. Uma operadora móvel moçambicana. E os vídeos, a forma como foram concebidos, foram olhar no meu canal no YouTube. Disseram, Matateu, nós queremos algo igual a isso. Então, a criação, digamos, da Golo, neste momento, foi ano passado isso. Pegou os vídeos e foi apresentado ao Facebook, nos Estados Unidos e em Portugal. E fez a aprovação. Isso mostra o quê? Mostra que está a se apostar exatamente no vídeo. E nós sempre dizemos, eu sempre digo... O vídeo é a nova forma de comunicar. As ONGs estão a apostar nisso, para apresentar os resultados. Porque os doadores não querem ficar a ler um livro, um relatório que parece uma bíblia. 30 segundos a reportar algo é importante. Então, o vídeo já é a nova forma de comunicar. Isso não é uma questão de discutir, porque todo mundo está a apostar nisso. E também porque é tendência. É tendência, de momento. É o que está a acontecer. E as organizações já estão abertas a isso. E isso abre novas, 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 digamos, oportunidades para o mercado. Nós, especificamente a Agência Signos, nos últimos, digamos, 3, 4 meses, os jobs que nós temos são mais de vídeos. Produção de vídeos. E temos que, em certa parte, até dispensar outros trabalhos que nós achamos que eram para nós. Mas, porque nós temos que estar a fazer vídeos institucionais. E, além disso, estamos já a fazer vídeos, conteúdos, canais do YouTube, nossos. Que é aquilo que nós achamos falta no mercado e estamos a trazer através do YouTube. Interessante. Olha, já que falas nesse projeto de Facebook, que é o internet.org, portanto, já está implementado em Moçambique e em muitos outros países, em que consiste em dar acesso à internet gratuitamente, ao Facebook, à Wikipédia, ao motor de pesquisa e outras ferramentas de comunicação essenciais, informações essenciais. Por isso, pelo que me disseste, isso já está implementado desde o ano passado, o que é excelente. Já agora gostaria de saber a tua opinião, se já há muita gente a utilizar, se já estão informadas que têm essa possibilidade, pelo que me disseste, é só uma operadora, mas, de qualquer modo, não deixa de ser interessante, se já está a ser utilizado. E um outro pedido que eu te queria fazer era, depois, no final, quando terminarmos, se podias deixar, então, um link para esses vídeos que tens feito e até esses vídeos que serviram de inspiração para esse projeto da internet grátis, era interessante e, certamente, as pessoas gostariam de ver. Aproveitamente, aqui já há mais uma pergunta, isto hoje está a ser dois e um, que é, como é que tu vês, para os próximos, sei lá, próximo ano, ou os próximos dois anos, até 2017, 2018, como é que tu vês o crescimento da internet? Em Maputo, já me disseste que está bastante desenvolvido, mas como é que tu vês, aqui, o alargar a todo o país da internet e a utilização das redes sociais? Achas que vai ser muito rápido? Em um, dois anos, metade da população vai utilizar? Ou achas que vai levar mais tempo? Pela forma como nós estamos a crescer, em dois anos nós vamos conseguir alcançar grandes mercados. Se nós formos a prestar atenção em todas as marcas que estão a interagir connosco, o maior fluxo de comunicações agora é através da internet, a nível nacional. Nós temos operadores que já conseguem chegar às zonas recônditas, onde não era possível. Já temos 3.5G, internet 3G, em locais onde não temos, digamos, uma estrada, autostrada. E no Maputo já tem 4G? Em Maputo, já temos algumas organizações a entregar em 4G, sim. Em Maputo, já estamos a usar, digamos, conexões, digamos, de última geração. Ainda não muito domésticas, mas para algumas organizações ou projetos específicos, mas, por enquanto, até agora, a internet que nós temos é suficiente para fazer aquilo que nós queremos fazer. Digo que tem 4G porque é possível pedir para organizações que vendem, digamos, essas conexões e ter acesso. Mas ainda para aquilo que nós chamamos de consumo doméstico do utilizador que compra recarga móvel e faz a conversão, aí nós estamos aos 3.5G. E eu acho que é mais para a necessidade. Mas agora uma curiosidade. Em relação à fibra ótica, achas que nos próximos tempos ela também poderá ser instalada? Já há necessidades das empresas nessa área? Sim, sim, sim. A fibra ótica já está toda instalada em Maputo e em Moçambique. Para dizer em Moçambique, porque todas as organizações já estão conectadas, digamos, até a Banda Larga, que era a fibra ótica. E temos a Movitel, que é uma operadora também que trouxe a fibra ótica. E já temos conexões indoor de fibra ótica. Então isso já não é nenhum problema. Todas as organizações já têm quase acesso a isso. E está se a diminuir, só vou dar um exemplo aqui, espero que encaixe. Já está se a diminuir em Moçambique, pode parecer uma piada, mas serve isso para elucidar. Todo mundo está fazendo streaming. Eu sei que em Portugal já se faz há muito tempo, mas quando digo todo mundo está fazendo streaming, é que antes eu tinha que fazer download das coisas que eu queria ver. depois ligar para Vasco e dizer, Vasco, eu já tenho o último, digamos, seriado ou episódio da série Game of Thrones. Podes vir buscar? Isso fazia-se há dois anos atrás, mas agora não. As pessoas estão a assistir isso, streaming, normal. Em Portugal já se fazia isso há muito tempo, mas aqui em Moçambique, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas estão a consumir o conteúdo de forma direta na fonte. É um exemplo que parece não muito ilustrativo, ou parece baixar um pouquinho aqui em Moçambique, mas é isso que está a acontecer. É aquilo de streaming agora. Olha, um outro assunto. Eu vou ter o prazer de conhecer provavelmente dentro do mês, vou estar aí de 18 a 23 de julho. Vamos realizar aí a Semana Digital 360, em que consiste em workshops todos os dias de redes sociais, de vídeo, de Google, de estratégia digital, de vendas online, etc. Em que medida que tu achas que é importante esta formação, tanto para profissionais como para empresas, achas que vai no timing que certas empresas realmente já estão com esta necessidade? E em que medida que achas que é importante? Ótimo. É bem-vindo, digamos, à Semana de Marketing Digital 360, porque eu sempre digo isso, e eu já escrevi sobre isso, é importante haver o que nós chamamos de troca de experiências, para mercados diferentes. Portugal está evoluído, Brasil está evoluído, outras empresas estão evoluídas. A forma como encaram, digamos, a mídia social, para marcas, para vender, é mais evoluída. O fato de ser evoluída não significa que nós só vamos aprender, mas nós vamos fazer troca de experiências. E nós vamos dizer, em Moçambique fazemos assim, em Portugal pode fazer assim, mas em Moçambique fazemos assim, porque os consumidores moçambicanos são assim. E isso acaba também trazendo o que nós chamamos de criar essa ponte de ligação de agências algumas, ou know-how de Portugal para Moçambique, e abrir, em certa parte, algumas empresas moçambicanas que ainda estão ressentidas, ainda têm medo de investir, que isso funcione, isso está funcionando para grandes marcas. Então eu acho que é grande valia, primeiro, porque as marcas vão aprender bastante, as marcas vão se beneficiar, digamos, de um conhecimento que nós só temos acesso, muitas vezes, através de palestras internacionais, como o TED Talk, Social Media Week do Brasil, ou do Brasil ou dos países, feito na África do Sul também. E são coisas que faltam no nosso país, as palestras desse tipo de natureza. Nós temos várias palestras, mas nós precisamos de palestras desse tipo de natureza. Então eu acho que com essa palestra de 360, nós vamos, em certa parte, preencher, será uma palestra de preenchimento de várias coisas que nós temos na mente e já viemos fazendo, né? Não será, digamos, um campo zero de novo, mas será que eu lhes digo, terão participantes já com dúvidas específicas, terão organizações já com dúvidas específicas, terão organizações prontas a investir e que só vão querer ouvir uma palestra apenas, que fala sobre estratégia de posicionamento, e depois, em seguida, ligar para uma agência e dizer, ok, eu já vi a palestra, concordo convosco e eu vou fazer isso. Então, para os profissionais de marketing, mais uma vez, isso é uma das coisas que não é para falhar, porque é aquilo que eu digo, é conhecimento, e conhecimento não ocupa lugar, e quanto mais conhecimento, quanto mais experiências externas nós tivemos, melhor. E para diretores criativos, social media managers das agências, é mais um dia de trocar impressões, networking, café e muito conhecimento. Então, eu acho que é uma semana bem-vinda e que nós, se for possível, depois pode-se fazer várias vezes. Sim, muito bem. Olha, uma última pergunta. Eu gostaria de saber o que é que tu pensas das várias redes sociais, portanto, para além do Facebook, o Instagram também está bem implementado, e as restantes redes sociais, como Snapchat, Google Plus, WhatsApp, o YouTube também está bem implantado, Periscope, Twitter, como é que estão as restantes redes sociais? Não tem grande expressão? Ou realmente já está bastante diversificada em várias? Ou está mais focada em duas ou três? Por causa da forma, da cultura de consumo, Os Periscopes, os Vines e outras plataformas, como Twitter e, digamos, Snapchat, ainda não estão a ser usadas pelas marcas. As marcas já não estão a usar isso para vender, mas internautas, influencers, são vários nessas redes. E debate-se mais, não assuntos comerciais, mas assuntos de entretenimento, assuntos, não diria, não de venda, não de brand, mas mais pessoais. As redes mais usadas são o Facebook, que nós conhecemos, o YouTube também está a ocupar um grande lugar agora, e o Twitter, o Twitter está a ser muito usado, porque as ONGs estão a usar bastante o Twitter, por causa dos reports, o live tweet, isso acaba ajudando também, em termos de publicação de informações curtas. Mas as outras redes sociais ainda não têm uma grande expressão, por causa do consumo, tipo de consumidor moçambicano. Não diria porque nós não conhecemos. Nós temos Snapchat no telemóvel, o Instagram está a ser usado, porque é visual, não tem como. As pessoas gostam muito de fazer fotos, todos os dias recebemos, digamos, fotos de lojas, bolsas, carros, tecnologias, e o Instagram também está a ganhar um grande lugar. Mas as outras redes acabam não ganhando bastante, porque é isso que eu estava a dizer, os verdadeiros consumidores, o tempo de compra, não estão para 140 caracteres, ou algo que ainda tem que fazer vídeos curtos, como é o caso do Snapchat. Então, com mais tempo, nós vamos avançando. Mas nós, como publicitários, já percebemos que os influencers, os que criam a opinião pública, os que criam o próximo hashtag viral, os que partilham o próximo meme, que faz muito, digamos, mas muito sucesso, estão nessas redes pequenas. É o Twitter, é o Snapchat, é o Periscope, o Vine, e outras coisas. E o que nós chamamos de dizer sempre é, Facebook em Moçambique, não é old-fashioned, mas é mais para marcas, é mais para a família, então ninguém quer estar na rede social com a família, então já deve imaginar. Mas, eu acabo dizendo mais uma outra coisa, essa é a vantagem de nós termos de Facebook em Moçambique, porque nós transformamos ele em LinkedIn. Como eu não quero estar com a família lá no Facebook para conversar? Transformo o meu Facebook no meu perfil profissional, então não partilho nada pessoal, partilho tudo organizacional, então isso também acaba ajudando bastante o moçambicano que acabou ajustando o Facebook no seu LinkedIn. E isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Para conhecer melhor uma pessoa, é só ir para o Facebook. Muito bem, obrigado pela tua partilha de conhecimento, foi muito interessante. Também estou a ver aqui em direto, nós estamos em direto para o Facebook, também está a ter aqui um alcance muito bom, e depois, certamente podemos continuar este nosso diálogo nos comentários do nosso direto. Vou pedir que depois partilhes o teu blog, e o teu vlog também, para nós podermos consumir. E um grande abraço, e até breve, que estaremos por aí. Ok, muito obrigado, contando um bom dia.